Após o final do horário eleitoral gratuito, a gente estava esperando, olhando nossos candidatos maravilhosos, lindos, de sunga e todos de óleo, até no popôzão, vamos começar a live! É uma musiquinha nova que eu inventei aqui, eu com o momento da sua pele, então é isso, eu estou empolgadão, porra, que eu estou apresentando o live que eu não apresentava, que era o tal que apresentava, eu comentava, Cláudio Carvalho quase que bateu em mim, golpista não, boa noite, ele está chamando você, Cláudio Carvalho, vamos lá! Boa noite, boa noite, boa noite, eu sou Jota Mauro e esta é mais uma live do Samba Rio, sambarreucarnaval.com, o site dos sambas de enredo, aquele no qual você tem um grande material produzido pelos nossos colunistas acerca do nosso pequenino mundo chamado Carnaval, Então sigam, sigam o Samba Rio em todas as redes sociais através do arroba sambarreucarnaval.com, no Instagram, no Twitter e aqui no Facebook, facebook.com.com.br sambarrio site. Boa noite, Cláudio Carvalho, boa noite, Théo Walter. Cláudio? Boa noite, Théo, boa noite. Jota Mauro, estamos aí, vamos fechar 2016, que eu estou doido para chegar a 2017. 2017. Tá não, eu sei que não tá, no fundo, no fundo não. É, porque eu vou chorar, né, enfim. Vou pagar mico aqui na frente da live, mas vamos que vamos, né. Enfim, hoje nós vamos falar de 2016, se eu chorar vai ser de raiva. Vai chorar de raiva também em 2017 um pouco. Eu não vou apresentar, vou logo dizendo. Vai, Théo. Eu tô ouvindo aqui a Alexa, que meu irmão comprou tocando Brasil com Z, então eu nem tava prestando atenção no que vocês estavam falando. Boa noite, Jota Mauro, boa noite, Cláudio Carvalho. Claro que a gente tava falando, vou cortar seu microfone. Tchau. Boa noite, João Marcelo, Carlos Fonseca, vá pra merda. Bruno Maldonado. Pra audiência, é só noite. Marco, hoje é dia da menina de OEA, eu vou mostrar a menina de OEA hoje, vocês vão conhecer a menina de OEA. E é claro, ele tá me xingando, esse palhaço. Boa noite, Leandro, ele tá desejando boa noite também para o Cláudio e para Hotel... É isso. Ele tá dando... Porra, o cara me chamou de Bruno Malta, cara. O cara desse merece ser xingado. Por causa do... Quem é que mandou tu vir de boné, amor? É a marca registrada do Bruno. Não, o Bruno Malta não usa o boné desse personalizado com o nome Tatuapé. Boa noite, Matheus Góes. Então, é isso, gente. Compartilhe nossa live em todas as suas redes sociais de carnaval, de WhatsApp, do que for, cara. E faça este mundo crescer. Boa noite, Gabriel Bernardes. E vamos começar essa bagaça através da primeira escola que desfilou na noite de segunda-feira, que foi a Unidos de Vila Isabel. Deixa eu só colocar o bannerzinho dela. Porra, onde é que tá a Vila Isabel? Ah, tá aqui. Unidos de Vila Isabel, que teve como enredo Memórias de Pai Arraia, Um Sonho Pernambucano, Um Legado Brasileiro, Carnavalesco, Alércio de Souza, Imagens de TV Globo e YouTube Valdir Tavares. Colocação, Muna Colocação. Então, começamos por quem? Quem vai começar? Quem vai começar? Peraí, porra. Vai começar a live, cacete. Vai começar, porra. Ele tá escutando Amazon, Amazon Music. Sambas em Rios. É, deixa ele. Essa viadagem dele. É melhor que essa live. Então saia da live. Cláudio Carvalho. Vamos lá. Esse desfile aí da Vila Isabel foi uma espécie de redenção... Boa noite, André Rangel! Boa noite, Vander! Vai, Cláudio. Foi uma espécie de redenção do que a escola vinha apresentando em 2014, em 2015. Apesar de eu não ter achado 2015 tão ruim. Mas esse desfile, obviamente, foi infinitamente superior. E teve problemas também, como não poderia deixar de ser, principalmente se tratando de Vila Isabel, que é uma escola que sempre tem problemas no seu desfile, e que muitas vezes faz desses problemas motivo para se superar e fazer grandes apresentações, muitas vezes até coroadas com títulos, como nos casos de Kizomba e Festa no Arraé. Esse desfile não era desfile para título, longe disso. Era um desfile ali, uma posição próxima da que a Vila ficou. Eu acho que o enredo, ele merecia uma exploração mais interessante, uma concepção, um desenvolvimento mais interessante. assim como o samba, que foi modificado 355 vezes. Ele tinha a versão concorrente, que foi a campeã, e a versão final, a versão do disco, é totalmente diferente. Ele foi destroçado. Eles mexeram na letra, mexeram na melodia, e o resultado ficou muito aquém do original. Então, a Vila acabou pagando os pecados dela. Era uma escola que estava ali meio perdida, meio sem rumo. Aquele final da era Vieira Alves, e aí, aquela briga de pai com filho, antes, do filho do capitão Guimarães assumir a escola. a briga era entre o Wilson e o Wilcinho, entre o Moisés, o Wilson Vieira Alves, e o Wilcinho, filho dele. Aí, no final, eles entregaram a escola, que acabou assumindo, foi o Ayrton Guimarães Jorge Júnior, filho do capitão. Aí você tem a apresentação do casal. Enfim, foi um bom desfile da Vila Isabel. não era um desfile que a credenciava disputar título, mas foi um desfile para lavar a alma das apresentações ruins que a escola venha fazendo depois que ela foi campeã em 2013. Foi um dos pontos altos do desfile de 2016. O pessoal está falando que a voz do Cláudio está saindo duas vezes. Eu não sei se é para vocês, porque para mim está saindo só uma vez. Para mim também. pode ser algum problema do Stunhar. Certo? Para mim só saindo uma vez. A voz está dando eco. Qual? Só saiu o som de fundo aqui da... o Samba Enredo tocando no fundo aqui. Então desliga esta porra! Então desliga. Alexa, para! Eu não sei o que porra ele está pensando. A Vila Isabel foi o oitavo lugar. O Cláudio Fonseca está me corrigindo. Eu errei. Nono colocado foi a São Clemente. Deixa eu só passar aqui. Cadê? Ok. Acho que agora melhorou, né? Depois que o imbecil desligou a merda lá. Fala! É o... Aqui a gente já começa a notar a diferença do dia anterior, né? Enredo. Que o dia anterior não teve enredo. Teve seis arremedos. Um... 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 Aqui já começa a ter enredo. Tanto que a gente já vê pelas notas. Como eu tinha falado semana passada, só a Tijuca tinha ganho um 10. Todas as outras notas de todas as escolas tinham sido abaixo de 10. Aqui já começa a diferença. A Vila Isabel só toma uma nota abaixo de 10, que é um 9,8 que é descartado. Então... A segunda noite já é bem mais interessante. E a Vila Isabel realmente fazia um... não fazia um desfile nesse nível há alguns anos. Voltava... Hoje a Vila Isabel tem um nível artístico muito superior. Mas nessa época, em 2016, a escola vinha de carnavais que Nossa Senhora, nos anos anteriores, decepcionou... Uma decepção atrás da outra, culminando com aquele 2014 trágico. Mas esse desfile é bem interessante. é uma homenagem que o Martinho queria fazer, porque, para quem não sabe, o Martinho da Vila é do... era do mesmo a ideologia política do homenageado. O Miguel Arraes. Então... É, o Martinho ele é comunista, né? O Martinho é comunista. É, o Miguel Arraes era menos... Para quem não sabe, para quem pensa que o Martinho da Vila tem o pé no candomblé, ele pode ter o pé no candomblé nas influências culturais dele, mas ele é comunista. Ele é filiado ao PC do B, inclusive, né? Isso. Aí, então, a gente já vê a diferença na qualidade do enredo, qualidade da escola. Eu acho até que o oitavo lugar poderia até ter sido uma posição um pouquinho melhor. Não foi um desfile... Comparado com o que a Vila vinha apresentando e comparado aos desastres de enredo da noite anterior, não foi um desfile ruim. Foi um bom desfile, mas é aquilo. A Vila ainda... Também já começava a dar os sinais de aqueles desfiles que a Vila vem tendo nos últimos anos, né? Os desfiles meio chatos. Perdão ao Edson, que faz um trabalho belíssimo praticamente, mas a escola parece que não corresponder. E aqui, 2016, já era mais ou menos isso. Aí, ó. Eu vou passar um pouquinho aqui, né? Porque uma coisa que chama atenção é a unidade, pelo menos a unidade plástica da escola chama atenção pelos poucos recursos que a escola tinha na época, né? Sim. A cromática é bem feia, a cromática que é bem distribuída também, tem que olhar os tons, aquele tom mais rústico, mais puxado para a terra, típico de enredos nos destinos. O Miguel Arras, para quem não sabe, é cearense, tá? Ele é cearense. E ele não é pernambucano, mas foi radicado aqui em Pernambuco. E eu vou contrário a algumas pessoas que falam esse carro aí não é bonito, tá? O dinheiro não chegou tão forte, o dinheiro de Pernambuco nessa época aí. Essa é a verdade. O dinheiro ainda demoraria mais um tempo para voltar para a Vigilhosa Péu. É. Chegou algum cascalhozinho, mas não foi o suficiente. Apesar de que o governador de Pernambuco à época era do PSP. Isso é a verdade. O PSP está dominando o Pernambuco desde 2006. Algumas pessoas estão falando aqui que o Theo não deveria ter voltado à live. O que o Theo está fazendo à live? Eu acho que foi o André. O André. Cadê quem mais? O André e o Leandro. O André e o Leandro. Boa noite para vocês também. O Rodrigo Colecionador falou bom desfile esse da Vila. Mesmo não estando nas campeãs, foi infinitamente o Perô da Grande Rio. O Eric Araújo falou que não curte enredos que prestem loas a políticos. Não interessa quem seja o político. Alguma opinião sobre isso, gente? Eu tenho. Boa noite, Juan. Vai. Eu acho que o Miguel Arraes era muito mais do que um político. Tem toda uma história de cidadania e que também incluía política, política partidária, fundação do Partido Socialista Brasileiro. Mas ele não era um político qualquer. Não era um Antony Garotinho. Não era um Sérgio Cabral na vida. Então, acho que a gente precisa ter o cuidado para não generalizar. E aí, eu não estou falando político de esquerda, político de direita. Você tem políticos do campo da direita que tem uma história respeitável também. Inclusive, aqui em Pernambuco. por favor, não me engano. Exatamente. Antônio Carmo Magalhães, por exemplo, Turim Malvadeza, é um cara que tem uma história de vida, uma história de relação com a Bahia, com o Salvador, que está muito além da política. que eu poderia perfeitamente ser enredo de uma escola de samba, de um bloco, enfim, como já deve ter sido. Brizola, já foi enredo da Inocente de Belfort Rocha, não sei se foi o enredo em alguma escola aí do Sul, provavelmente sim. Aqui, aqui nos últimos dois anos tivemos homenagens a políticos no Carnaval daqui de Porto Alegre. Ao Olívio Dutra, esse ano e ano passado ao Seu Coragues, dois ex-governadores aqui do Rio Grande do Sul e ex-prefeito de Porto Alegre. E o velhinho do choque, como é que chama, hein? Ah, o Lazer Martins, esse aí, esse aí, se conseguir se releger daqui a dois anos, já vai ser muita coisa. Deixa eu só voltar. Pronto, voltei. é que eu estava arrumando ali o ventilador, que o ventilador estava bem na minha cara, eu tenho uma alergia triste ao ventilador. Deixa eu só olhar aqui, Miguel Arraes e Jarvis Vasconcelos tinham uma rivalidade política em Pernambuco, tinham, mas eu, se eu for explicar a história dela, eu estava até falando isso com o Mar. Eles brigaram porque o Miguel Arraes não apoiou o Jarvis Vasconcelos numa eleição aqui em Pernambuco, e aí o Jarvis resolveu se aliar com a direita de Pernambuco. De Pernambuco humilhando o Miguel Arraes na eleição de 1998. Foi isso. Pronto, em 2002, a Leandro de Itaquera homenageou Mário Covas. Estão falando aqui de vários políticos que já foram homenageados. políticos também, que é uma trajetória. para mim, foi um baita de um político, cara. Meu amigo, sim. Fala, Teu. E que um indifíduo até interessante da Leandro de Itaquera. Isso. Então é isso, né, gente? Vamos lá. Alessi Brandão foi enredo da Tatua Pé. Da Tatua Pé. Vamos lá, gente. Vamos passar para a próxima escola, então. Deixa eu só fazer aquele velho joguinho aqui e colocar aqui, tirar isso aqui e deixar a propaganda aqui do século XX em revista para passarmos para a próxima. E tem uma coisa também. Esse enredo da Vila não era só política, ele ia muito além. A política era uma pincelada no enredo. O enredo era sobre Pernambuco, sobre o que o Arraes fez para o Pernambuco, sobre o legado dele. Legado cultural, artístico, legado artístico, tudo isso. Mas o pessoal às vezes confunde as coisas. Infelizmente, nós estamos num momento muito acirrado no país, no qual as certezas são maiores do que qualquer coisa. E aí a gente entra num turbilhão de notícias falsas, de falsas conclusões. E as pessoas têm preguiça às vezes de procurar saber da história do nosso país e tiram conclusões através de Twitter, de Instagram, de pessoas imbecis. Vamos lá. O próximo desfile da noite que iremos comentar será esse aí. Acadêmicos do Salgueiro. Deixa eu só colocar aqui o banner do Acadêmicos do Salgueiro. A Ópera dos Malandros, o Enredo, os Carnavalescos são Renato, Laje e Marcia Laje. As imagens são da TV Globo e YouTube de Dan Lacerda. Acadêmicos do Salgueiro. foi quarto colocado do Carnaval do ano de 2016 até o Walter Começa. Bom, aqui a gente já vê mais ainda aquela evolução que a gente via na Vila Isabel com relação ao dia anterior. Tanto é que o Salgueiro... Boa noite, Jorge Freitas! Boa noite! O eco vai continuar que eu não sei de onde está vindo o eco, Wander. Boa noite ao Jorge Freitas, boa noite a todos da audiência, menos ao Wander. Não, ao Wander também. Continuando aqui, esse enredo foi um dos dois únicos que foi nota máxima, gabaguitou. O outro, a gente vai falar mais tarde qual foi, mas eu acho que é meio óbvio. E aqui a gente vê uma coisa também que eu já vinha falando. Já mostrou na Vila, continua, e nas outras escolas a gente vai ver mais ou menos a mesma tendência. É o básico. O enredo é sobre malandros, é sobre essa figura do malandro, carioca, e explora super bem todos os aspectos. Tem uma parte afro, tem uma parte bem moderna, uma parte que fala do próprio samba, tudo. O Salgueiro não inventou a roda, seguiu o que tinha que fazer. Foi um desfile muito bom, teve alguns efeitos, tanto é que a escola, a gente até semana passada falou, né, que o quarto lugar foi, parece que foi encaixado para o Salgueiro naquele ano. O Salgueiro talvez não, eu acho que é a única escola que fez a posição, ficou na posição certa, porque não era nem abaixo nem acima disso. porque eu acho até que o desfile começa muito carregado na cromática, muito escura, os tons de vermelho, a gente está vendo aí as cores, de repente a escola cragueia. Então, a gente vê que e aí, a gente vê que o Salgueiro tem alguns defeitos, quase formando um buraco ali, bem na linha de início. Mas é assim, é um desfile que passou bem, não comprou, mostrou o que tinha que mostrar, fez o papel dele para voltar nas campeãs, não é um desfile para disputar título, mas também não é um desfile para ficar fora das campeãs. O Salgueiro cumpriu o que tinha que cumprir, não inventou, fez certinho, passou. Cláudio? Eu quero saber de uma coisa, para, 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 olha a porra, tu não é apresentador deste cacete não, quem tem que passar a palavra para o Cláudio Carvalho? O apresentador está dormindo? Vá se ferrar, espere, você tem que esperar a sua palavra, depois eu vou ver o que a audiência está falando para depois para passar a palavra para o Cláudio. Então, acorda. Acorda uma pinóia, eu estou esperando, que eu sou educado. Cláudio Carvalho. Então, está aí a bateria de Geni, mulher de malandro, com o Zé Pelin, que passava acima, e, o que dizer desse desfile? era o desfile mais aguardado da temporada carnavalesca daquele ano. Problema na alegoria aí, olha, é só subindo ali para poder resolver o problema na alegoria ali, está vendo? Aquilo ali não é coreografia, não. Foi um desfile que prometeu, prometeu e não cumpriu. Essa que é a verdade. Havia uma expectativa de que o Salgueiro fosse fazer uma apresentação arrebatadora por causa do samba, por causa do enredo, mas a escola deixou muito a desejar em termos plásticos, né? Ela veio muito muito pobre de alegoria, a gente está vendo esse carro aí, mas os outros carros estavam no mesmo nível e foi um carnaval muito simples, né? Você olhava, você não identificava que era o Salgueiro que estava desfilando. Parecia um carnaval de nível de escola que fica ali no meio da tabela do grupo especial, né? E a escola também não veio bem vestida com todo respeito, A malandragem, mas e justamente por isso a gente precisa dizer que a escola poderia ter vindo melhor vestida. Foi um carnaval leve, foi um carnaval bacana, mas foi um desfile frio. E eu lembro que eu postei no Facebook que eu desativei essa semana porque está um saco, está insuportável, mas na época eu postei a seguinte frase, faltou malandragem. E foi essa sensação que eu e todo mundo que estava lá na avenida teve naquele dia. Faltou malandragem nesse desfile do Salgueiro, no desfile sobre os malandros, a ópera dos malandros, mas foi um desfile politicamente correto demais, foi um desfile que num certo momento se tornou até monótono, chato, e a gente tinha certeza que o Salgueiro não ia brigar pelo título. A sensação que eu tive e que quem estava comigo teve depois de ver o Salgueiro passar foi muito parecida com a sensação de quem assistiu o desfile da Mangueira esse ano. Era aquele desfile que prometia ser arrebatador, que prometia ser cercado de polêmicas, que prometia entrar para a história e quando passou a gente olhou e falou cara, é só isso e era de fato só isso. Essa fantasia aí, essa roupa da aula dos compositores maravilhosa, representando a entidade. Mas enfim, eu fiquei com a sensação de que o Salgueiro deixou a desejar, ficou devendo e a gente viu isso na abertura dos envelopes. A escola acabou ficando ali em quarto lugar atrás de Mangueira, Tijuca e Portela. É o seguinte, o pessoal da audiência, daqui a pouco eu passo o Portel, está ressaltando aqui que o Salgueiro não foi campeão devido ao problema na alegoria abriá-las. Perdeu os pontos em alegoria que foram os pontos que tiraram o título do Salgueiro. Isso é verdade. Isso é verdade. O Salgueiro perdeu o carnaval, o carnaval que a gente está vendo que já era, eu não sei se vocês compartilham da mesma ideia que eu, o declínio do renaculagem do Salgueiro. A partir daí, a partir daí, alguns carnavais, a gente até diz que o carnavalístico já estava começando a arrumar ao fim do ciclo e esse carnaval foi uma representação disso. Algumas soluções que não saíram bem, esse carro abriá-las, inclusive, eu não sei se vocês compartilham dessa ideia, mas o pessoal está ressaltando isso que o Salgueiro perdeu nesse quesito e foi fato. O Salgueiro foi... O desfile que passou. do carnavalégórico do Abriá-las. Fala, Theo. O Salgueiro passou. Prometeu e passou. Fez o desfile assim, tecnicamente, o enredo bem contadinho, teve problemas nas alegorias e tudo mais, mas a escola não tem nada que a gente possa dizer que foi muito ruim, mas também nada que a gente possa dizer que foi muito bom. A escola simplesmente passou. Vocês conhecem a história dos povos, né? Eu acho essa ala de Maria Padilha da Alas das Banas muito bonita. Não é, Maria Padilha? Se eu não estiver enganado, né? Eu acho que é Pombagira mesmo. Pombagira mesmo, né? preto e vermelho? Eu acho que é... Se bem que Maria Padilha é uma Pombagira, né? É isso, acho que é Maria Padilha. As alegorias não foram boas, o pessoal está ressaltando. O samba, o Elkisson, o Malandro, os batuqueiro... Muitos problemas. As alegorias tinham muitos problemas pontuais. O Rodrigo o colecionador está falando aqui que o Salgueiro foi empatado com a mangueira a apuração inteira. Chegou e se ferrou. E em alegorias, acho que foi o Marco que falou que o samba do Elkisson, o Malandro e o Batuqueiro é um dos sambas mais superestimados da história. Não sei se vocês concordam também do samba do Salgueiro. eu acho um sambasso. Inclusive, havia muita expectativa em torno do desfile por causa do samba. Mas na avenida... Eu participei da eliminatória do Salgueiro. Foi uma puta eliminatória. O samba do Dudu Botelho que perdeu era um sambasso também. Tinha aquele samba do Gonzaga que era o preferido da Regina Selle, que vazou aquele áudio polêmico para cacete, literalmente. Mas, enfim, eu acho que foi justa a escolha. Era um samba que merecia até ganhar estandarte de ouro. Quem ganhou foi a Portela, mas era um dos sambas cotados para ganhar estandarte de ouro. e foi um dos quatro sambas que gabaritou, junto com o da Portela, da Tijuca e da Mangueira. Coincidentemente, foram as quatro primeiras colocadas no Carnaval. Isso. O ano da famílha era da Copa do Samba, ressaltou o Carlos. Rei das Gingas chamou Zé, a gente escuta até hoje. Chegou, o rei da malandragem chegou, abrindo os caminhos para o meu salgueiro. Eita porra, esse samba é codão. Mas, na moral, se essa porra desse samba tivesse sido para vendido, eu acho que até o salgueiro podia quebrar todas as alegorias. Aquele, o Luiz Felipe está dizendo aqui que aquele Zetelinho é vergonha alheia para os salgueirenses. Existe, inclusive, para ele. Fala. Tem uma história dos pombos, não sei se vocês lembram dessa história dos pombos, no ensaio técnico, que eles soltaram os pombos. Isso. Porque a ideia era passar uma mensagem de paz. Mas não sei que diabo que aconteceu que os bichos não saíram voando. Acho que eles ficaram presos em algum lugar. E aí, a escola tinha que passar. E aí, passou literalmente igual o trator por cima dos bichos, pisotearam os bichos, foi uma carnificina, foi uma desgraça. E todo mundo sabe que o pombo é um animal consagrado ao xalá, que é um orixá, enfim, e que é usado em rituais de umbanda e candomblé, rituais de religiões aos quais a entidade Zé Pilinta e os malandros, a linha dos malandros na Umbanda está ligada. Então, há quem diga que houve influência espiritual negativa para que esse desfile não tivesse o brilho, a irreverência que ele prometia. A escola passou pesada, enfim, eu acho que era um tema pesado, era um tema denso e... Assim, a escola estava leve alegoricamente, mas ela veio pesada no chão. e aí não entregou o que prometeu. Ok. Então, a gente fecha o salgueiro, vamos passar para a próxima escola. O pessoal ainda está comentando aqui, mensagem de paz, olha a lei eleitoral. Ah, fala isso não, caramba. Deixa eu só passar aqui alguns comentários. Eu que sou malandro batuqueiro, o pessoal está falando do Elkson lá do... que está lá na China. é... O Rocha está falando que acha que o salgueiro de 2016 foi abaixo de 2011, 2012, 2017, eu acho que ele colocou aqui também. A gente já debateu isso no Polêmicas Vazias, sobre aquele polêmico que a gente falou do que que foi mais... que que era mais prejudicial para o salgueiro, o Ita ou o Renato Laje. Exato. A gente debateu um baita debate aqui, inclusive. Os anos de declínio que o salgueiro teve à medida que até culminaram a saída do Renato, a gente vê que o salgueiro foi descendo. É inevitável. Exato. A gente vai passar para o São Clemente que eu já até dei um spoiler ali. Quem começa agora é Claudio Carvalho. Deixa eu colocar só aqui. Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente. Deixa eu ver o enredo. O enredo há mais de mil palhaços no salão. Carnaval, Escarroza, Magalhães e Mácio TV Globo. E o YouTube do Valdir Tavares. A maioria dos vídeos serão do canal dele. Vamos lá. Claudio Carvalho, por favor. Disserte sobre São Clemente 2016. Eu não sei se sou só eu, tá? Mas eu achei esse desfile bem chifrinho. Parafraseando o Milton Cunha. Até cometi um lapso aqui. Eu achei, inclusive, que tinha chegado a vez da São Clemente. Parecia que isso ia acontecer, mas quatro anos atrás o nome rosa ainda segurava. Pois é, mas eu achei que ela ia para o saco junto com a São Clemente, que ela não ia conseguir segurar, não. Desfile chato, problemático, uma plástica poluída para caramba. você vê aí, né, esse boneco aí que parece um demônio, um diabo, sei lá, e um monte de anjinho depois, enfim, aí tem uma asa de borcego em cima, um negócio estranho, né, esse alaranjado, esse tom alaranjado aí na frente. e assim, a escola teve problemas sérios de evolução, de harmonia. Abriu buraco. Abriu buracos, crateras imensas, é aquela história, a São Clemente, quando ela arrebenta, ela briga para não cair. E aí, quando ela faz besteira, eu achei que ela fosse para o saco. Quando ela merece para o desfile das campeãs, ela fica em penúltimo, eu achei que esse ano não ia ter muito jeito, né, mas acabou que a escola, passa aí, passa aí, passa aí, por gentileza, acabou que a escola se segurou, talvez porque tenha feito um grande desfile no ano anterior, né, e aí foi uma espécie de lei da compensação às avessas, ou lei da compensação propriamente dita, porque eu não deixei de ser também. Mas eu achei que foi o pior desfile da noite e que talvez tenha sido, olha aí, a professora, né, sempre, né, compondo aí, né, algum elemento cenográfico, alegórico, enfim. Tentando se esconder, mas não conseguindo. Pois é. Esse carro aí da feira, né, um carro de, de série A, quase de intendente Magalhães. Sem iluminação também. Sem iluminação nenhuma, pois é, tinha muito defeito nesse desfile. Eu não sei por que cargas d'água que não tiraram os pontos que deveriam ter sido tirados. Eu disse na semana passada que a Estácio merecia cair, porque a Estácio não trouxe nada que justificasse a permanência dela no grupo especial, mas a São Clemente também merecia. Então, podia ter sido uma ou outra. Eu acho que pesou a favor da São Clemente o fato de que ela já estava no grupo especial desde 2011, né, e não abriu o desfile e tinha feito um grande desfile em 2015. Mas não tem nada de bom que se salve desse desfile aí, não. Infelizmente. Eu gosto muito da São Clemente e gosto muito da professora Rosa Magalhães, embora ela não tenha feito um grande trabalho na minha escola, mas isso é outra história. Já acabou, Jéssica? Vai, Jéssica, já acabou. Porra. Depois da bronca que eu levei, eu só falo quando o senhor der a ordem. Até o Walter. Obrigado. Esse enredo foi um enredo que prometeu muito e cumpriu muito pouco. Era para a gente... A ideia que se tinha é que nós veríamos uma Rosa Magalhães crítica. Rosa fazendo um enredo crítico, não foi o que a gente viu. Olha o buraco. histórico sobre circo. Olha isso. Nossa senhora. Sobre atividade de circunstância. A São Clemente tinha que ter caído, gente. Eu vou sacramentar aqui. Era a São Clemente que tinha que ter caído, a estácia era para ter ficado, não caiu pelo que eu falei. vai, Théo. É muito complicado. Olha isso. Olha esse buraco. E tem outro atrás. Tem outro atrás. Olha lá para trás. Aí vamos ver aqui as notas em evolução. Tem elas aí? Ela tem 9.8, 9.7, 9.8, 9.8. A estácia teve 9.7, 9.7, 9.7, 9.8. Ou seja, a Estácio teve três notas 9.7 e 9.8. A São Clemente teve três 9.8 e 1.9.7. Com essa evolução aí, como é que pode? Com esse buracão ali. Inacreditável, cara. O enredo não era ruim, como eu falei, mas também foi... Tanto é, ganhou duas notas 10, 1.9.8 e 1.9.7. Ou seja, era um enredo de contraste. ou gostava ou não gostava. Não tem meio termo. Isso os jurados... Eu, sinceramente, não gostei. Eu esperava mais. É um enredo histórico, é um enredo linear, não tem nada de especial. Bem pesquisado, como é a marca da rosa, tudo bem. Só que o título do enredo, toda a promessa do enredo é outra. se esperava uma parte crítica que não veio na força que deveria vir. Então, o samba também não fedia nem chorava. Perdão. Você sabe que eu nem lembro do samba. O Carlos Gomes já está dizendo que entre os autores tem Alexandre Araújo, aquele. É um samba que é esquecível. Tanto que eu esqueci. Pois é. E a escola passa sem fazer como ela faz todos os anos, com uma harmonia que é deprimente. Desculpa se tiver alguém que goste da São Clemente aí. Mas, infelizmente, a harmonia é um ponto fraquíssimo da São Clemente. A escola não canta. Canta muito pouco. Só canta quando aparece a câmera da Globo. É, inacreditável. Então, não tem o que falar. Um ano depois de ter feito um belíssimo desfile, a escola simplesmente voltou a ser a São Clemente. aquela São Clemente que está há mais de uma década no grupo especial fazendo figuração. Só não fez figuração um ano. O resto fez figuração. 2012 também fez um baita desfile. 2019. 2019 fez um bom desfile, mas, no geral, é uma figurante. ela teve anos de figurante de luxo. 2012, 2015, 2019, mas, no restante, ela foi uma figurante. A verdade seja dita. A São Clemente tem uma história recente de resistência no grupo especial. Isso é louvável. É uma escola pobre, é uma escola da Zona Sul, que não tem muito apelo popular. a Zona Sul não é celeiro de grandes escolas de samba. Prefere que passar o carnaval no interior de Minas, nas Cachoeiras, ou vir para Gramado. Exatamente. Tanto que a quadra da São Clemente não fica na Zona Sul. Ela fica no centro da cidade. Ela fica na Avenida Presidente Vargas, que é a principal avenida da cidade. Tudo bem que é bem no comecinho ali, é uma área até deserta, mas é no centro, não é em Botafogo. Botafogo que é um bairro que a gente costuma dizer que é subúrbio da Zona Sul, porque é o bairro mais suburbano que tem na Zona Sul. Depois que você vai ali para Copacabana, Leme, Leblon, parece que você está em outro lugar. Botafogo ainda é como se fosse uma continuação do centro da cidade. Leblon é igual as novelas do Manuel Carlos? É até melhor, assim, melhor para quem gosta. Eu não tenho a menor vontade de morar. Cada esquina tem melê, né? Pois é. Eu acho que é muito fora da realidade do restante da cidade do Rio de Janeiro. sabe? Enfim, isso é outra história, né? Mas o que eu estava dizendo é que a San Clemente tem uma história recente, bonita, no grupo especial. Isso é louvável, mas esse desfile aí é para esquecer como foi em 2013, como foram outros desfiles ruins que a escola fez. Então é isso. O pessoal está aqui comentando sobre o samba. Está comentando aqui o Carlos que tretou com o autor do samba. Cadê? O Vander está dizendo que o disco foi uma verdadeira bosta. Então, um comentário interessante foi do Leandro que contou o desfile guardado as devidas proporções. eu já ia ler até o lembro Salgueiro 2020. Salgueiro tinha como enredo Benjamin de Oliveira, porém, mais falou sobre o circo do que em relação ao homenageado. Mesma coisa. Do circo americano, né? Pois é. E o circo brasileiro é mais inspirado no circo europeu, né? Do que no circo americano não há inspiração aqui no Brasil. Vamos lá, gente, vamos para o próximo, né? O próximo vai ser a escola do Cláudio Carvalho. Chegou! Olha ela aí! Olha aí, deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Cadê? Deixa eu dar o screen aqui. Vamos lá. Já está ali passando. Ela está ali aquecendo a portela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É ela aí. A portela do Cláudio Carvalho. Quer começar? Não, vou, vou terminar, vou. Vai terminar, né? para poder fechar. Ele está ali no Roda Roda e Avisa. Então, eu falo o enredo do Grêmio Recreativo Escola de Sama Portela, enredo no voo da Águia, uma viagem sem fim, carnavalista com o Paulo Barros, as imagens são da TV Globo e o YouTube do também do Valdir Carvalho. A colocação da escola foi terceira colocada do carnaval do ano de 2016. Bom, como você sabe, eu gosto de falar do enredo, então, esse provavelmente é um dos enredos mais feijão com arroz que o Paulo Barros fez na carreira dele. Não, eu estou falando no mau sentido, não é isso. É um enredo que dá para entender. É isso que eu estou dizendo. Até porque feijão com arroz de Paulo Barros, né, é até louvável. Na Portela foi provavelmente o Paulo Barros, os desfiles que ele fez na Portela foram o Paulo Barros mais pé no chão que a gente teve até hoje. Provavelmente foi o Paulo Barros da Portela desde que ele migrou para o grupo especial. Olha a água! Mas ele tinha que inventar. Água que acabou com a porta. É aí que eu ia chegar. Ele tinha que inventar e fez essa caca para não dizer outra coisa, porque hoje eu estou politicamente correto. E ele encheu de água na comissão de frente, destruiu a apresentação do casal de mestre Sarah Porta-Bandeira, que ficaram totalmente engessados para não cair naquele monte de água. a escola se prejudicou muito por causa dessa água. Na época a gente lembra que teve até uma treta entre ele e o Milton Cunha, que o Milton Cunha criticou justamente esse ponto. Inclusive depois da apuração, o Milton Cunha chegou a publicar até um vídeo épico, quem nunca viu veja. o Milton Cunha tritou dois anos seguidos com ele. Esse daí no ano anterior, quando ele falou que aquele carro da mocidade era meio chifre. Sim. A briga já vinha do ano anterior. Mas é um bom desfile. É um desfile que, como eu disse, é um desfile mais pé no chão do Paulo Barros. É uma portela que já dava mostras claras que ela queria ganhar, não aguentava mais esperar pela vez dela. E aqui foi mais uma vez a Portela chegando. Aconteceu no ano seguinte, mas isso a gente vai falar nas próximas vezes. Exato. É um desfile que mostra que a Portela estava entrando no caminho certo. Desde 2014 a escola entrou nos eixos e estava preparada para voltar a ser a Portela. Hoje a Portela é uma escola que todo ano a gente já olha com outros olhos. A gente já vê a Portela hoje. Não. Porque chegou uma época, na época do Nilo Figueiredo, que a gente pensava vem a Portela. Qual é a porcaria que vai mostrar esse ano? Infelizmente, Claudio, me desculpe, nós não podemos falar da treta entre os intérpretes porque um deles é candidato e, portanto, nós não iremos falar da treta que houve entre eles na Avenida. Me desculpem a audiência. Continue, a escola tem... Realmente, o João Pedro está dizendo aqui que o começo é complicado. Realmente, o começo... Não é que o começo é complicado. O começo é o fim. O começo é o que tira a sua escola. As chances da escola acabam com a água. A água leva o título embora. Infelizmente, porque é um desfile que tinha tudo para brigar, sim. Pode dizer que o Abralas era horroroso, isso, que nem o João Pedro está falando aqui, mas não é tão horroroso, tinha coisa muito pior em outras escolas. Teve coisa muito pior. E foi o que eu disse, o enredo era sólido, era pé no chão. Era um Paulo Barros que inventou, mas não inventou demais no enredo, só que aí ele resolveu colocar as invenções fora do enredo, e aí a M bateu. Então, eu vou deixar, pode passar aí para o Claudio que ele deve estar louco para falar uma meia hora desse desfile. Claudio. Eu vou tentar ser breve. É difícil, é difícil porque eu estava lá, eu vi, eu vi com os olhos do coração e vi com os olhos da razão e esses dois disseram para mim que a Portela fez o melhor desfile daquele ano. Em 2014, teve problema lá com o tripé da Rádio Nacional que não entrou. Em 2015, depois que passou a Águia Redentora, a gente já sabia que a escola não ia brigar pelo título. Agora, em 2016, o buraco é mais embaixo. A Portela, ela já vinha se destacando com grandes sambas e redes desde a época do Nilo Figueiredo. Ela já vinha se destacando com a bateria maravilhosa do mestre Nilo Sérgio, que elevou o patamar da tabajara do samba. Ela já vinha se destacando pela harmonia, pela evolução impecáveis, mas ela vinha pecando sempre nas alegorias e nas fantasias. Em 2016, é impressionante como isso acaba. Eu discordo do João Pedro. Eu acho que as alegorias, elas podiam não ter nenhum luxo, como não é característica do próprio Paulo Barro, mas elas eram de um acabamento impecável. Você não vê um defeito, você não vê um pano rasgado, você não vê um remendo nessas alegorias. E eram alegorias interativas e ao mesmo tempo não passavam aquela sensação de Disney, de Broadway que os desfiles do Paulo Barros costumam passar. Era um desfile com conteúdo. Ele respeitou a escola dentro do estilo dele e trazendo um assistente bem classudo que acho que foi o João Vítor Araújo. E o Paulo Menezes também. Eu não sei se o Paulo Menezes já estava esse ano, mas enfim, ele precisou de uma assistência para poder fazer esse desfile da Portela porque a Portela é uma escola que tem a sua identidade. A Portela é uma escola que tem fundamento. Ele não poderia fazer na Portela tudo o que ele faz na Unida da Tijuca com todo respeito à escola do Moreno. O Menezes estava na ilha. É, mas em 2017 eles fizeram o Carnaval. Ah, foi isso mesmo. foi em 2017. Então, eu saí da Avenida mesmo depois do desfile da Mangueira com a sensação de que a Portela ia quebrar o jejum. E... Eu estava tão tranquilo que eu sabia que se não fosse naquele ano era questão de tempo. Se a Portela mantivesse Paulo Barros e o outro desfile desse nível inevitavelmente ela seria campeã. Tanto que no outro ano ela não faz um desfile no mesmo nível. É verdade, seja dito, esse desfile foi superior ao desfile de 2017 e ela foi campeã. Eu lembro muito bem de uma fala do Rogério Rodrigues que é vice-presidente cultural da Portela autor do Enredo de 2014 no dia da apuração na quadra quando a gente se encontrou. Eu estava nervoso, tenso. E aí eu falei com ele e aí, Rogério, esse ano vai? Ele falou cara, se não for esse ano é ano que vem. Cláudio travou. Até caiu minha... Até caiu minha... Agora está passando aquela lágrima baiana que foi muito criticada. Hein, Cláudio? Foi muito criticada, mas olha o efeito dela agora, olha o efeito dela por cima. É isso que o... Eu acho que a... Eu gosto dessa lágrima das baianas, pronto, falei. A cenografia do Paulo Barros é diferenciada porque ele não dá o efeito para quem está do chão, ele dá o efeito para quem está de cima, cara, da arquibancada. Sim. Que é quem julga. Que é quem julga. Exato. E ele não faz o desfile para quem gosta de carnaval, ele faz o desfile para quem não gosta. Aprendam isso. É isso. Eu também tenho... Mas... esse desfile esse desfile também foi para quem gosta de carnaval. Eu gosto de carnaval. Vocês gostam de carnaval. E todo mundo gostou desse desfile? Quem não gostou de ver a Portela nesse patamar aí que a gente está vendo? Cara, eu chorava do início ao fim desse desfile. Vocês não têm noção do que foi para o Portelense. A catarse que foi esse desfile para o Portelense. Esse samba maravilhoso, é voar nas asas da poesia, rasgar o céu da mitologia, eu sou a águia, falei de quem quiser. É um samba que você literalmente viaja na letra, na melodia. Esse Gulliver aí é idêntico. O próprio Jack Black fez uma homenagem, fez uma postagem no Twitter sobre essa alegoria. enfim, era aquela sensação de que a Portela finalmente ia quebrar o jejum de 30 e poucos anos. Essa era a impressão que passava para todos nós. Eu lembro até de uma postagem. Eu sou mangueirense, tá? Perdão, está interrompendo? Inclusive eu que sou mangueirense, não sei se eu falei com o Péu, eu falei com alguém, eu digo, olha, eu vou dormir. Eu disse mesmo, vou dormir, não quero mais ver porra nenhuma. Aí não sei quem foi que disse, não, porra, espera que está vindo. Eu vou dormir que não tem mais para ninguém ver o Portela. Acabou. Fala. Pois é, eu lembro até de uma postagem do Luiz Antônio Simas, que eu achei aquilo muito muito indelicado da parte dele, sabe? O Simas, ele é é um cara super importante para a nossa cultura, é um cara fundamental nesse momento que o Brasil está vivendo, esse momento que a gente precisa de gente que fale da cultura popular, que resista a essa onda de obscurantismo, de conservadorismo que a gente está vivendo. Mas ele cometeu um pecado muito grande, uma postagem que ele fez nas redes sociais dizendo aonde a Portela podia perder o carnaval. Ele postou o seguinte, sabe aonde a Portela pode perder esse carnaval? No casal e na comissão, mas eu acho que ela leva. E aí, depois que a Mangueira passou, ele tirou esse mais eu acho que ela leva e fez logo depois uma postagem. Mangueira, campeã, disparada, absoluto, que não sei o que e tal, bababá. Eu, na época, fiquei muito puto da vida com isso, porque a Portela estava lutando para acabar com o jejum de mais de 30 anos. Fez um desfile desse. E aí, a primeira postagem que a pessoa faz logo depois do desfile terminar e dizendo aonde a Portela pode perder, eu achei isso muito feio da parte dele. quero deixar registrado aqui que eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu sempre curti as postagens dele no Facebook, no Instagram, vejo os vídeos que ele posta no YouTube, nem tem postado tanto assim recentemente, tenho vários livros dele, mas ficou muito ruim para mim isso aí que aconteceu. Enfim, é isso, deixar claro o seguinte, não é de forma alguma desmerecer o título da Mangueira. A Mangueira merecia também, mas eu acho, concordando aí contigo, que a Portela merecia mais. Qual o golo de aniversário? Eu fico mais aliviado que a campeã não foi a Unidas da Tijuca, que ainda ficou na frente da Portela. Esse é o que eu acho que é um absurdo dos absurdos. A Tijuca ter ficado na frente da Portela. O bolo de aniversário aí. Pois é, Paulo Barros, sem bolo não é Paulo Barros. Enfim, você vê aí o nível das fantasias. Eu até queria fazer um comentário em relação ao que o Theo disse. Você hoje olha a Portela com outros olhos. Eu acho que está começando a olhar novamente com os olhos que olhava antes de 2014. Claro, não é com aquilo que você falou. Que merda que a Portela vai fazer dessa vez. Mas a escola perdeu muito competitividade de 2018 para cá. esse ano então foi a grande prova disso. Foi um desfile bastante emocionante mas pouco competitivo. Você olha esse desfile aí é outro nível de escola. Enfim, eu não sei se deu para escutar a parte que eu falei que acabou caindo. Eu estava tão puto da vida no final dessa apuração que eu saí da quadra xingando até o falecido Falco. Ainda bem que ele não me escutou porque senão o falecido era eu. Enfim, vamos passar aí para o mangueirense. Bax está dizendo Portela merecia mais o título que a Mangueira. Minha mãe me acha o mais lindo do mundo também. Está vendo aí? O pessoal da Mangueira está puto. É rivalidade. Rivalidade é isso. Eu discordo muito das críticas que o pessoal está fazendo. O carro do Gulliver. Dizendo que o carro do Gulliver é de um intendente. também não. Por favor. Como é que o intendente Magalhães já passou uma porra dessa, gente? Eu entendo. Eu entendo que você... Quem é que está falando essa besteira aí? Eu não estou vendo não, mas eu quero saber. João Pedro e o Wander. Vocês já foram na intendente Magalhães? Eu moro na intendente Magalhães. Eu quero dizer isso. A intendente Magalhães fica aqui a 600 metros da minha casa. Então eu assisto o desfile aqui como quem está olhando da frisa no grupo especial. Vão lá na intendente Magalhães para vocês verem o que é uma alegoria de intendente Magalhães para vocês poderem fundamentar a opinião de vocês. Por favor. Tá? Vamos respeitar a Portela. Pode não gostar. Pode discordar. Aqui a tribuna é livre para cada um falar o que quiser. Mas sustenta o que está dizendo. Não vem falar que o carro do Gulliver é carro de intendente Magalhães sem nunca ter botado do pé na intendente Magalhães. A intendente Magalhães tem escola que não desfila porque nem carro tinha para apresentar. Porque o único carro que ia desfilar quebrou. E vamos respeitar também as escolas da intendente Magalhães. Porque são escolas que botam carnaval na rua com muito sacrifício. Muitas vezes com dinheiro do próprio componente. Com suor, com sangue, com lágrima do componente. Vamos respeitar em cima da hora. Vamos respeitar a lisa imperial que subiram agora para o sambódromo. Vamos respeitar arranco do engenho de dentro, união de jacaré-paguá. Vamos parar com essa história de falar alegoria de nível de intendente Magalhães. Beleza. Tem muita coisa da intendente Magalhães que é mais digna do que coisas que a gente vê no grupo especial e na série A, por exemplo. É claro que lá tem muita escola que é lavanderia, tem muita escola que não é escola, é CNPJ, mas isso também tem em todos os grupos. Então, vamos procurar fundamentar nossas opiniões, por favor. Me desculpe aí o Tom, mas eu precisava dizer isso. Calma, Jéssica! Bom, posso completar só rapidinho o que eu ia dizer. O Vander está dizendo que desfilou várias vezes e já não entendia que o Magalhães então não devia estar falando isso, porque se ele conhece a intendente Magalhães, ele está mais equivocado ainda no que ele está falando. Mas o João Pedro é ódio gratuito contra o Paulo Barra. Não justifica. Aqui, 9h37, Vander Florencio disse, nível intendente mesmo, completando a fala do João Pedro. E ele está dizendo que ele não disse, mas está aqui, 9h37. 7h37. Vamos para o carro que o pessoal diz que é terrível, que é o último. Mas eu sei que o Vander só complementou o ódio do João Pedro mesmo. Então, a culpa não é do Vander, a culpa é do João Pedro. João, o que acontece? A galera quer dizer que a Portela perdeu justamente que ela merecia perder, que ela não merecia ganhar. A opinião é livre. E o João Pedro é Portela, imagina se não fosse. Ele tem um ódio do Paulo Barros que até quando o Paulo Barros fez Portela, ele odeia o Paulo Barros. O pessoal não consegue entender o seguinte, o Paulo Barros faz um desfile para o público geral. faz um desfile apenas para quem gosta de carnaval ou para quem gosta de carnaval. Deixa eu resumir, deixa eu resumir, deixa eu resumir o que eu estou querendo dizer para a gente encerrar e passar para outra escola. O que eu estou querendo e o que eu preciso dizer, que é o seguinte, é... Parece, me parece que há um esforço muito grande, não só de quem está comentando, mas dos ditos especialistas em carnaval de embasar, de fundamentar a derrota da Portela para justificar a vitória da Mangueira. Não há necessidade nenhuma disso. Não há necessidade de ficar botando defeito nesse desfile da Portela para justificar por que a Mangueira ganhou. A Mangueira ganhou porque ela mereceu, a Mangueira ganhou porque ela fez um puta de um desfile, e, infelizmente, para a Portela foi no ano que ela também fez um desfile maravilhoso. Agora, a Portela, ela pode ter perdido, mas ela saiu da avenida ovacionada como campeã. E para o portelense, que passou aí, sei lá, 10, 20, 30 anos de cabeça baixa, envergonhado, chorando do que ele via na avenida, aquelas águias sem asas, sem bico, sem pena, sem tudo da época do Niro, do Carlin Maracanã, isso vale muito mais do que título. Então, a Portela, ela pode ter ficado em terceiro lugar, mas o portelense, ele saiu de 2016, saiu de 2014 com orgulho lá em cima. Como o seu monarco sempre fala, o portelense andava cabisbaixo, olhando para a parte debaixo da tabela, com medo de cair para o grupo de acesso, e de repente a Portela desce de salto. Então, é isso. Não precisa ficar botando defeito no desfile da Portela para enaltecer a vitória da Mangueira. Eu só quero fazer um último comentário. O Matheus disse aqui que o João Pedro parece que prefere a Portela do Nilo que essa. O João Pedro respondeu que não. Mas mais acima, o senhor João Pedro disse o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, que, como é que é, na época do Nilo a águia era diferente todo ano. Não há mesmo... Era diferente, era a mesma bosta, era uma bosta pior que a outra. A primeira não tinha asa, a segunda não tinha pena, a terceira não tinha bico, a quarta parecia galinha azul do tal do marge. Respira, eu quero saber qual foi o maconho que ele chegou para estar falando essas bobagens que ele está falando hoje. Eu quero só deixar claro que eu só estou brincando com o João Pedro e o Wander, não tem nada contra vocês, eu gosto muito de vocês. Eu também, mas eu também estou brincando. Eu estou... Principalmente com o Wander que entrou de gaiato na história do João Pedro, principalmente. O Wander aí desculpa qualquer coisa. Peraí, porra. Olha, é sério esse cara. Olha, bicho, eu venho apresentar esta porra, aí vem um bando de merda falando um monte de bosta, aí a porra desanda, descamba, aí fica essa doidice que é um xingando o outro. Então vamos... Vamos logo, é... Vamos para o povo. Eu não xinguei ninguém. Eu não xinguei ninguém. Deixar claro aqui... Não interessa, eu falo o que eu quiser. Deixar claro aqui que eu só estou... Eu xinguei, não quero achar. Não precisa desmerecer o desfile da Portela para justificar o título da Mangueira. Pelo contrário, quanto mais se enaltece o desfile da Portela, mais brilho se dá a vitória da Mangueira. Pronto. Ora, porra. O Theo pega, fica pegando coisas antigas aí para ficar insuflando. Daqui a pouco a Jéssica fica cansada, vai ter que pôr uma bombinha de oxigênio e não está vendo que ela... É o amor! Olha, o Theo tem um vício tremendo porque ele está apresentando esse quadro faz tanto tempo que ele quer tomar a presença. Está notando, Theo. Não adianta, porra. Eu estou apresentando. Se atenha, se controle, por favor. É o amor! Aí, quando eu mando ir para merda, aí ele acha ruim. É próxima escola a desfilar, olha ela aí, Imperatriz do Podinense, a Gresil. Agora o título do enredo, puta que pariu, até o título do enredo é prega. Mas vamos lá. Hêmio Recreativo, escola de samba, Imperatriz do Podinense, mais conhecida como Gresil. Enredo é o amor que mexe minha cabeça e me deixa assim, do sonho de um caipira nas seus filhos do Brasil, Carnavalesco. Carnavalesco! É hoje, porque eu ia colocar outro nome, mas eu deixei. Caio Rodrigues, Imagens TV Globo, e YouTube, Isael S. E aí que começa é o Cláudio Carvalho. Bom, esse desfile aí foi um desfile completamente ofuscado pela apresentação da Portela. O Marco Maciel que adora esse samba do Zezé de Camargo e do Luciano. O samba sobre eles, que o samba não é deles, mas enfim. Eu acho uma coisa de gosto para lá de duvidoso. como eu acho que esse enredo soou um pouco apelativo, teve uma pegada de agronegócio, você vê o Júnior Scafura, ele tinha acabado de sair da Portela, ele saiu da Portela em 2013, não tinha acabado exatamente, mas enfim, ele foi um dos caras que mais trabalhou na gestão do Nilo, ele merecia estar na Portela nessa época de vacas gordas. O pessoal está falando que o Irre desceu uma galinha pintadinha. Para meio de tabela, fez desfile para ficar ali onde ela ficou mesmo, abriu o desfile das campeãs, muito simples, alegorias muito simples, enfim, a gente vem falando repetidamente aqui ano após ano, que a Imperatriz ela vai numa curva descendente até ela chegar no rebaixamento em 2019, aquele desfile lamentável, aquele equívoco em forma de desfile que foi o do enredo do dinheiro. E aí, seguindo a linha das homenagens, Zico, Zezé de Camargo, ela achou que poderia ser feliz e até foi, porque acabou voltando no desfile das campeãs, mas não lembrando nem longe aquela Imperatriz histórica do final da década de 80, início da década de 90, até meado da década de 90, início da década de 2000, enfim, aquela Imperatriz que a gente se acostumou a chamar até de Papa a tudo, porque coincidia com aquela loteria que havia nos anos 90. Não fala, Theo, por favor, não fale os comentários. Veja só, Theo, disserte sobre o que o pessoal está falando aí, em Tadinho, que eu estou vendo os Power Rangers. Seus Power Rangers. Essa é a compromissão de frente. Power Rangers certamente. Power Rangers e a galinha, né, ali. Puta, a merda da galinha era o poderoso Megazord. Era o Megazord. A música da Sandy Júnior, da Sandy e... É assim, o samba é surpreendente. Não tem que a gente se queixar. Para mim, o melhor samba é o tema que foi sobre um... Fala, Theo. Para o tema apresentado, o samba é surpreendente. O enredo é bem contado. Não tem nada de especial, mas também cumpre o que prometeu tanto é que a escola tomou um 10 de 3,9,9. Só para ter uma ideia. O que é mais ou menos... O que são as mesmas notas do melhor enredo do dia anterior que foi o da Tijuca. Segundo os jurados. Então, mas é aquilo. Era um tema sertanejo com carnaval. Era esquisito. Já tinha acontecido em São Paulo, o Chitãozinho chegou lá na X9. X9 foi vice-campeão naquele ano. Deu certo lá. E, querendo ou não, a gente pode dizer que foi um desfile ainda muito bom da Imperatriz, que depois viria para uma fase que chegou ao ponto que chegou em 2019, mas ainda em 2016, a Imperatriz ainda fez um bom desfile com esse tema. Esse carro abre-á-las realmente é engraçado, para não dizer outra coisa. É fofo. Ele é bonitinho. O Pedro está dizendo aqui que o enredo é um CEP bem contado de Goiás. Mas é isso. É um CEP chechelento. O enredo é baseado em Goiás bem chechelento. É um filmaço. O fato de... Ele pode ser um CEP de Goiás disfarçado de homenagem, mas... Está delimitado. não inventa. É isso que eu estou dizendo. Não inventa. Se você pode... Faz o básico e ficou em sexto lugar. E não é um sexto lugar tão absurdo assim. Pode a gente questionar que poderia alguma outra escola ter ficado... Entrado nas campeãs no lugar da Imperatriz? Pode. Mas não é um sexto lugar absurdo. A cromática é uma cromática bem com tons bem leves, bem focado muito no... O que a gente vê no amarelo, no verde, aquela coisa meio... Querendo levar para o tom mais caipira, sertanejo. Mas o samba para mim ainda era o grande diferencial. Era um samba muito bom para um tema que parecia que não ia longe. Porque normalmente quando a gente vê esse tipo de enredo assim a gente já espera. Vai vir uma concha de retalho de bordões das músicas dos caras. É o que a gente já imaginava. E o samba não é isso. Eu gosto desse samba. Tem um é o amor ali no meio? Tem. Mas não é simplesmente que nem aquela homenagem do Império da Tijuca para o Zé Wilker que é simplesmente pegar e listar todos os filmes e novelas e bordões de personagens do Zé Wilker que fizeram o samba enredo. Não é. Então aqui já é a diferença. Só completando aqui a minha fala eu quero pedir desculpas para o Vander por ter brincado ali com ele. O Vander sabe que eu sou chato que eu sou zoeiro. Também quero pedir desculpas para o João Pedro por ter botado o nome dele. E não eu não tirei de contexto a fala do Vander. Eu só queria provocar o Claudio Carvalho mesmo. Então desculpa eu também quero pedir para o senhor que eu exaltei mas a minha exaltação não foi propriamente com o Vander nem com com o João Pedro. A minha exaltação foi com as pessoas que ficam o tempo todo tentando achar defeito nesse desfile da Portela para justificar o título da Mangueira. Primeiro porque eu acho um desrespeito com a Portela. Fez um puta de um desfile um desfile que fez o Portelense sair da Avenida de Alma Lavada. Segundo porque eu acho um desrespeito com a Mangueira porque a Mangueira não precisa que a Portela tenha feito um desfile ruim para ela ser considerada campeã. É isso. Quanto a Imperatriz depois... Eu quero também ressaltar que eu não li os comentários da forma que deveria de ser lida justamente para não causar esse tipo de entreveros. Mas eu queria causar esse tipo de entreveros. você queria porque você quer tomar esta porra desse século XX em revista de hoje para você e ser o apresentador desta merda seu imbecinho. Mas tu roubou de mim? Eu quero te prejudicar. Eu sei que você quer me prejudicar. Você tentou me derrubar mas não consegue. Vamos lá. Eu estou aqui para te derrubar. Ah, sempre. Não vai mostrar os homenageados cantando o samba? Não. Vamos lá. Fala. Continua. Vai, continua. Não tem mais o que falar. Não, porra. A plástica do desfile é uma plástica... Para quem não sabe esse desfile foi tão desenhado pelo carnavalesco Jorge Silveira. Bora falar logo a porra da verdade. Bora dizer. Por isso que está carnavalesco subtenido. foi isso. Foi todo desenhado pelo Jorge Silveira. Tá? Foi um belo carnaval, né? Foi. Eu achei muito bonito. Porque isso daí a sensibilidade pode ter sido o Jorge Silveira que desenhou mas a arte final a parte de entendimento é do carnavalesco Caê Rodrigues. Ele desenhou. Certo? Falando em Caê Caê que acaba de ser oficialmente desautorizado pela União da Ilha. Sai festa profana entra oficialmente Fatumbi. Ou seja está demitido, né? Se for nessa ele e a outra pessoa que a gente não pode dizer o nome também não sei se pode porque não sei se é candidato ou não é candidato porque ele vive sem candidato. Então melhor não dizer. Os dois foram desautorizados. Não, 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 não é não. O intérprete não é, né? Não, esse ano não. Então o Cuito e o Caê foram desautorizados pelo presidente. Porque os dois disseram que era festa profana e o presidente disse que não. Que a escola nunca disse isso. Tem detalhe, tem até nota no site oficial da Lierge sobre isso. É, isso dá bem a dimensão de como anda a União da Ilha atualmente. O intérprete fala A o carnavalístico fala B e o presidente fala C. Caso que falo na porta todo mundo briga e ninguém tem razão. É, Fatumbi é do Pierre de Verdi, sim. Isso. E, João Pedro, eu não vou ler os comentários porque eu já fiz confusão e eu não quero mais confusão por hoje. Porra, não vou ler comentários, cara. Vocês estão vendo o que eu estou pensando nos comentários já para evitar problema. Eu queria ver os homenageados. Tu não quer mostrar os homenageados? Então vai tomando um rabo. Vai você, seu rabo cheio de dinheiro, de dólar na cueca que cabe mais de um milhão de reais nesse talho de rabo que você tem, seu imbecil. Vamos ver se cabe mesmo. Vamos ver se cabe. Não, não. Não, ele está mostrando o rabo. Ele mostrou o rabo. Meu Deus. Cláudio Carvalho, você não necessitava para ver. O Tel mostrou o rabo. Ainda bem que eu não vi. Eu peço desculpa à audiência mais uma vez. A gente poderia ter sido privado desse momento privado. Jesus, eu não mereço. Rabo aqui no Zambarril só quem mostra é o Thiago Morgante. Vamos respeitar. Não, ele tem uma raba considerável. Ele quase... Não, mas ele mostrou. Eu ainda estou com a... Vamos falar da mangueira? Eu mostrei de calça. Ele mostrou o cofrinho e tudo uma vez. O Thiago Morgante mostrou tudo. Eu sugiro da gente passar para o desfile da mangueira. O Cláudio está doido para ver a mangueira entrar. Deixa eu só... Olha... Eu estou querendo falar de carnaval. Ele está bravo. E respeita a nossa audiência. Eu não respeito a audiência. A audiência nem te respeita, pô. E tu quer respeitar a audiência. Olha... Os homenageados que o rapaz queria ver está aqui. O Francisco, o pai dos homenageados. Esse é o homenageado que eu queria ver. Não aquele filho dele. Esse aí que é o cara. Os homenageados, cara. Você disse os homenageados, não o homenageado. Olha aí. O seu Francisco está doente, né, gente? Vocês sabem disso. Até Denilson desfilou nessa bagaça. Ele já é bem idoso, né? Eu não sei se ele ainda é casado, mas na época o Denilson era casado com uma das... Não, ele é casado com a Luciene. Ainda é, né? O seu Francisco parece muito com o meu pai. Manda um abraço para o meu pai aqui. Meu velho Delcio Paixão. O nome dele é Delcio Paixão mesmo. Paixão não é sobrenome, não. É nome composto, porque ele nasceu numa sexta-feira da Paixão. Grande portoelense vascaíno. Como eu. Aliás, eu como ele, né? Eu herdei as duas paixões dele. Vamos lá, gente. Vamos passar para o próximo. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. O Téo está com sombinho. Vamos para o próximo desfile. Daqui a pouco eu divulgo a agenda da semana do Samba Rio. Próxima escola! Grêmio Recreativo Escola de Samba e a Estação Primeira de Mangueira. Com o enredo Maria Bethânia, a menina dos olhos de Oiá, carnavalesco. Hoje não, porque eu errei ali também. Leandro Vieira. As imagens são da TV Globo e o canal do YouTube é do Dan Lacerda. Cláudio Carvalho. Vou repetir aqui. A Mangueira fez um grande desfile e a gente não precisa ficar comparando com o desfile da Portela para poder justificar o título dela. Ah, mas passou com a Brelas apagada. Passou no Setor 1, na primeira cabine. Depois, o Abrealas acendeu. Passou lindo e maravilhoso por todos os setores. Ah, mas estava feia. Tinha aquele carcará que era horroroso e tal. Eu também achava horrível. Mas o jurado não julga beleza. O jurado não julga feiura. Porque isso é subjetivo. Quem ama o feio, bonito de parece, a escola não estava feia. Diga-se de passagem. Ele vai julgar acabamento. Ele vai julgar adequação com enredo. E nisso aí, a gente precisa dizer, o Leandro Vieira, ele deu um banho. Ele estreava no grupo especial como carnavalesco. E já pegou logo a estação primeira de Mangueira. E com uma responsabilidade enorme que era desenvolver o enredo sobre Maria Bethany. E com aquele samba maravilhoso que venceu uma disputa que tinha um concorrente de peso, que era o samba do Tantinho e do meu amigo Guilherme Sá, que estaria hoje aqui conosco, mas teve problemas, não pôde estar. E que estava comigo lá no dia assistindo a esse desfile da arquibancada. E que chorou muito, se emocionou muito com a sua estação primeira de Mangueira. eu fiquei muito feliz de ver tanto a Portela quanto a Mangueira voltando a brigar pelas primeiras posições, fazendo grandes desfiles, candidatas ao título. E quando eu vi a Mangueira passar, eu saí da avenida com uma pulga atrás da orelha. porque aquela certeza que eu tinha, que havia chegado a hora da Portela, que o jejum de 32 anos iria se acabar, foi por água abaixo depois desse desfile. Porque, até agora, eu só falei da parte plástica, da concepção do desenvolvimento do rito. Mas o chão, o que essa escola fez na avenida nesse dia aí, foi uma coisa põe-se na lifetime, sabe? É daquelas coisas que acontecem... Um dos grandes momentos do carnaval... Outra na morte, exatamente. Um dos grandes momentos da história do carnaval, Carioca. Da história do carnaval. Da história do carnaval. E, verdade seja dita, três anos depois ela faz a mesma coisa. Então, a gente não pode de forma alguma dizer que a Mangueira não merecia ser campeã. Sabe? A gente não pode de forma alguma jogar água no chope de uma escola como a estação primeira de Mangueira. Assim como a gente não pode, não deve desqualificar o desfile da Portela para justificar o título da Mangueira. A gente não pode desqualificar o desfile da Mangueira para dizer que a Portela que era para ter sido campeã. Se pudesse ter duas campeãs, nesse ano não podia, no outro pôde, mas, enfim, se pudesse ter duas campeãs, ótimo, seriam as duas como já foram em 1984, depois a Mangueira foi super campeã. Eu acho que quem ganha quando a gente tem a Mangueira e a Portela desfilando nesse nível é o Carnaval, porque são as duas maiores agremiações do Carnaval. Eu não estou falando do Carnaval do Rio de Janeiro, não. Eu estou falando do Carnaval em geral. Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados, todos os países, todos os lugares, todos os cantos que tem a escola de São Paulo. Portela, Mangueira, depois você tem Salgueira, Império Serrano, mas no primeiro patamar é Portela e Mangueira. E esse ano elas mostraram o porquê disso. Por que elas são as grandes matriarcas, as grandes campeãs do Carnaval e por que elas chegaram onde chegaram. Sabe por quê? Porque uma sempre respeitou muito a outra. a gente tem uma rivalidade, a gente briga, a gente fica puto, mas a gente respeita o nosso rival, o nosso co-irmão. O portelense quando vai na quadra da Mangueira ele é recebido de braços abertos e o mangueirense quando vai na quadra da Portela é vice-versa. Carnaval, escola de samba, não é que nem futebol, aquela coisa de rivalidade, doentia, é de briga, de porradaria. E por que não é? Porque a gente tem as duas maiores instituições do Carnaval que são, como é do conhecimento de todos, as eternas companheiras. Elas sempre se trataram dessa forma, velhas companheiras. Se não fosse a Mangueira, a Portela não seria a Portela. Se não fosse a Portela, a Mangueira não seria a Mangueira. Simples assim. Uma serve de sustento para a outra. Elas andam juntas e elas vão seguir juntas pela eternidade. Porque, parafraseando Nelson Rodrigues, a Portela e a Mangueira têm a vocação para a eternidade. E esse desfile ele é a prova disso. Como o desfile de 2017, como até os desfiles em que elas não vêm tão bem. Mas ninguém vai embora sem ver a Portela ou a Mangueira passarem. São essas escolas que fazem com que o Carnaval Carioca seja o maior espetáculo da Terra. Eu vou encerrar meu comentário por aqui. Eita, quase que a Jéssica mata a gente, cara. Puta que pariu. Jéssica agora falou 500 anos, 500 séculos. Bonita. Olha aí essa fantasia, né? Você vai dizer que uma escola dessa não merecia ser campeã? É muita canalice, né? Calma, Jéssica! Posso falar? Não. Deixa eu só olhar aqui os comentários um pouco. Eu estou deixando o povo sem falar. Cadê? O João Pedro não vou falar, acho que o João Pedro falou aqui. O João Pedro não dá. É o portelense mais torcedor da Beja Flor que eu conheço. É, ele está falando coisas que eu não vou falar. Ele se iludiu, o João Marcelo com a Portela, achando que ia dar. Também o Milo Gui. O João Luiz está dizendo que 2019 é melhor, mas como Mangueirense, 2016 é mais especial para ele. Linda, chão, incrível, melhor samba, campeã merecidíssima para o Carlos. O time do Marco está se fudendo, coisa boa. Libertadores libertadores ou brasileirão? Libertadores ele pode se fuder, brasileirão por enquanto não. Tem que se fuder também. Não, 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 não. Você perdeu a credibilidade, você perdeu a credibilidade. Olha essas baianas aí da Mangueira, vamos falar de carnaval, vamos curtir, vamos curtir esse desfile da Mangueira aí. Já estava de manhã nesse horário. Estou deixando ele completo por enquanto. Não vou passar. Posso falar? Fala, fala. Eu me surpreendi com esse desfile na época. Oh, falou óbvio. Quem não se surpreendeu? Quem achava que a Mangueira ia ser campeã naquele ano? Mas não pela Mangueira ser campeã. Porque normalmente quando a Mangueira fala de uma personalidade viva, a Mangueira ganha. Eu me surpreendi porque eu achava que dessa vez não ia acontecer isso. eu acho que alguém falou aqui foi o cadê? Deixa eu ver quem foi que falou sobre isso. O Rodrigo colecionador falou sobre isso. 1984 Braguinha. 1986 com Caíme. 87 Drummond. Drummond. 1998 Chico Buarque e Bethânia em 2016 todos vivos, tá? nenhum falecido na época. Mas dessa vez eu achei que ia flopar que nem foi em 94. É porque em 94 não foi uma celebridade, foram quatro. Foram quatro. Exagerado no número e aí... Já teve vários anos que a Mangueira homenageou celebridades e entrou pelo canto. Tom Jobim, Chico Recare, Chico Recare... Não fala esse nome aqui na minha live. Chico Recarei, Chico Recarei. Era Walter Pinto, Chico Recarei e... Eram três. Era Trinca de Reis. Quem era o outro? Lá do alto Mangueira anuncia Trinca de Reis que ao Rio trouxe a alegria. Ah, Carlos Machado. Carlos Machado fez teatro musical. Vai na roleta ou no bacará? Pois é, a Mangueira já se deu mal. Homenageando celebridade também. O Mauro até fechou a câmera dele. Agora falando sério. O Leandro era um ilustre semi-desconhecido. pelo menos o grande público era desconhecido. Gente que acompanha carnaval já tinha visto ele na Catrichosos, sabia que ele já vinha fazendo trabalhos... Sabia que ia chegar... Olha a dona Beth aí. Essa, infelizmente, não pôde ser homenageada em vida pela Mangueira. Que ele já fazia trabalhos para carnavalescos, praticamente fazia o trabalho dos carnavalescos que assinavam em outros anos, em algumas escolas. então, a gente sabia que ele tinha competência para segurar o Rojão e ele segurou. Chegou e ganhou. Isso é o mais importante. Com todas as dificuldades... Como a gente sabia, Théo, desculpa pegar o gancho aí, como a gente sabia que quando o Bora e o Haddad chegassem no grupo especial, ia ser para arrebentar, como foi. Como foi, sim. o Leandro chega e chega mostrando que está aqui. Não tem esse grande enredo e tem uma escola que... Tem uma diferença aí entre o Bora e o Haddad e o Leandro. O Leandro pegou caprichosos de pilares. no grupo de acesso num ano, no outro ano estava na Manguira. É um abismo, né? É diferente de você sair da Cubango para Grande Rio. Exato. Ele veio dar sossego, eu acho que foi sossego. Sossego. Ele foi assistente da Imperatriz também, né? Não, estou falando do Bora e do Haddad. Eles estavam na Sossego. Ah, sim. Foram para o Banco depois que foram para a Grande Rio. Já com a cena do Cômico Carnavalesco, o Leandro foi da Carta e Show de pilares, podida, e foi para a Mangueira que estava podida também. E o Bora e o Haddad já tinham colocado o Acubango num patamar também. Exato. Coisa que o Leandro não tinha assistido, né? Ele era assistente, né? Como o Claudio está falando, ele era assistente da Imperatriz do Podinense do CAE. Mas tem um ponto que eu destaco muito aqui. Você vê que não... As alegorias não são grandiosas. Não. São do tamanho certo. De forma alguma. Bem acabadas, bem trabalhadas. Sim, lindas. As fantasias, belíssimo, um trabalho muito bem feito. E tem muito... E o mais impressionante que você pode ver, tem muito material reciclado, muito material reaproveitado, muito bem feito. A Mangueira fez um desfile que, na época, eu vou ser sincero, quando eu vi, eu disse, eu acho que ganha. Eu falei para esse cidadão, a Mangueira vai ganhar. E esse cidadão disse, não, porque não vai, porque vai ganhar a Portela, porque os jurados preferem o Pobo Barros, porque a Mangueira não vai nem para as campeãs. É sempre assim. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Quando, quando, os dois anos que a Mangueira ganhou, o senhor disse que a Mangueira não dava nem para o começo, 2016, 2019. E eu dizendo que a Mangueira ia ganhar, e eu disse, não, porque a Mangueira está uma porcaria, porque não vai ganhar nada. O Mangueirense, você é pessimista. Você é pessimista para caramba. Você não acredita em título, ele não é. Vamos falar logo a verdade. Mangueirense, que é Mangueirense, não acredita em título, não é otimista. Sempre vai acreditar que a Mangueira vai se foder, no final ganha e dá aquela loucura, aquela pirula da caralha na cabeça do cara, o cara fica doidão. É assim que funciona, Mangueirense. Mangueirense não é otimista. Vamos parar com isso, que eu não vi até hoje o Mangueirense é otimista, dizendo a gente vai entrar e vai ganhar essa porra. Quando a gente fez isso, a gente sempre se ferra. A gente sempre, ó, então é melhor ser pessimista e ganhar o canal. Para quem quer saber mais os vastos dois desse desfile, tiver aqui o Amazon Prime, o próximo samba. Documentário sobre os bastidores justamente... Eu acho que foi o último desfile da Bete Carvalho na Mangueira. Eu ainda não consegui, eu não vi ele todo, vi só o início. Quero ver se consigo ver agora nos próximos dias. Olha esse tripé, olha a riqueza desse tripé. Cara, eu digo a verdade, o trabalho do Leandro Vieira para mim foi surpreendente, porque ele era da Imperatriz do Prodiense como assistente. Trabalhou com recursos muito limitados, isso é o mais importante. E um trabalho diferente disso que ele apresentou na Mangueira. Então, ele foi para a Mangueira e fez o trabalho dele. Ele mostrou, ele, o carnavalesco, sua arte, seu trabalho, que é diferenciado de todos os outros carnavalescos que estavam no grupo, nos carnavalescos que estavam disputando com ele e não tinham trabalho semelhante ao dele, em termos de material, também material, sim, material, apuro estético e apuro principalmente de alegoria. As alegorias que ele apresentou são diferentes de todos os outros que estavam no grupo. Todos os outros. Nós podemos encontrar influências artísticas dele de alguns outros carnavalescos, claro, nós podemos encontrar. Entretanto, dentre os carnavalescos que estavam ali, disputando contra ele, ele foi o diferenciado. Primeiro. Segundo, a Portela era para mim a favorita justamente pelo que foi citado pelo céu. O carnavalesco era desconhecido, a mangueira não estava bem das pernas, a mangueira não estava bem de bastidores e a Portela estava com tudo isso e xelonau. Certo? E aí, quando vieram os envelopes, os erros da Portela fizeram com que o carnaval dela fosse perdido. Vamos falar a verdade? A Portela perdeu para ela mesma. Acabou. E a mangueira fez um baita carnaval que merecia ter sido campeã por conta da novidade apresentada. E outra, a mangueira trazendo homenageado vivo é problema. Sem dúvida. E sabendo disso, foi dada essa opção pelo carnavalesco. O carnavalesco respeitou a escola, respeitou toda a historicidade da escola. O Leandro Vieira para mim é um dos caras mais inteligentes do carnaval hoje e é jovem, é mais jovem que eu e já tem dois títulos do carnaval carioca na maior escola de samba do mundo. E vai ter mais. Vai ter mais. E vai ter mais. Porque, porra, ele... Só discordo só discordo da maior escola de samba. eu acho que são as duas maiores. Eu não coloco uma num... As duas para mim estão no mesmo patamar. Tem gente que discute quem é a maior, quem é a mais importante. Eu acho que as duas são as maiores e as mais importantes. A Portela tem mais título, a Mangueira daqui a pouco pode passar. Eu acho que isso não vai fazer com que a Mangueira seja maior que a Portela, nem que a Portela seja maior que ela. Eu não estou desmerecendo. A Portela é a minha opinião. Tá bom? Sim, sim. Eu só estou... Fizeram que eu discordo, mas enfim. É. Eu vejo que a mudança estética da Mangueira, poxa, causou estranhamento inclusive em mangueirenses. Mas tradicionais. Tem gente que até hoje não atura a mudança estética da Mangueira, mas era necessária essa mudança. A Mangueira tinha que se atualizar, a Mangueira não tem dinheiro, a Mangueira não é uma escola rica, não é uma escola que conta com amplos recursos, então a Mangueira tem que ir com o que tem. E tem um carnavalesco que sabe trabalhar com isso, que é o Leandro. E é um carnavalesco que abraçou a escola, é um cara que é imbuído do trabalho de fazer com que ele seja reconhecido com um carnavalesco com um estilo próprio e um carnavalesco que fez história numa agremiação. Não é um cara que fica dois anos aqui, três anos ali, é um cara que vai ser reconhecido pelo seu apuro estético, pelo seu trabalho estético, mas também como carnavalesco da estação primeira de Mangueira. como alguns outros carnavalesco. Embora ele seja portelense, pouca gente sabe disso. Ele é portelense. Mas ele, inclusive, tem uma águia tatuada. Vacilou, vacilou com ele, vacilou com o João Vitor, vacilou com o Leonardo Bori, com o Gabriel Adair, todo mundo passou lá, mas eu não sei o que acontece com a portela. Todo mundo passou lá, é. que não dá chance para essa galera. Não sei. Imperatriz do Poderense também é a mesma coisa. A mesma coisa Imperatriz do Poderense. Então, Imperatriz do Poderense, inclusive, caiu por conta disso. Porque não conseguiu ver o pau à frente do que estava acontecendo. Porque você vê que a partir do Leandro há uma mudança nas escolas de samba. As escolas já estavam sem dinheiro nessa época. Mesmo com o último ano de administração do Paz, as escolas já estavam sem dinheiro. E aí, em 2017, a coisa apertou e a coisa foi apertando, apertando, aí as escolas foram buscando carnavalescos mais criativos. Aleluia, irmãos! E que saibam trabalhar com menos. Acabou a época do carnavalesco que só sabe fazer muito com muito. Ou se faz mais com menos ou você está fora, cara. Por isso que muitos carnavalescos ou estão fora ou estão nas escolas que estão enganando. Me perdoe. Não vou citar nós. Vocês sabem. Os carnavalescos que eu falo. Sempre. E o Leandro tem uma vantagem enorme sobre isso. Apesar do Boro e do Haddad ter chegado agora, eles chegaram já numa escola que tem recurso. É muito mais fácil chegar numa escola dessa. Oi? A mangueira não tinha. A mangueira não tinha. E continua não tendo. Carnaval de 2019 que a gente vai falar lá quando chegar em 2019. E é uma prova cabal disso, cara. Ah, e até tinha um pouco de dinheiro, cara. Tinha um pouco de dinheiro aí nesse carnaval. Entendeu? Eu acho isso, cara. Não é que ele transformou a mangueira numa potência. A mangueira já era uma potência adormecida. Viu, Wanda? E outra coisa que eu devo ressaltar aqui e que eu já falei. A mangueira apostou no Leandro porque não tinha dinheiro e o Cláudio Carvalho sabe que a indicação foi do Aidan. Ele, inclusive, já falou porque a mangueira estava fodida, não tinha dinheiro e aí ia contratar Roberto Chanieck e aí tinha dinheiro. Aí foi atrás do Leandro por indicação do Aidan do André. Porque não tinha dinheiro, porra. Essa é a verdade. Aí diz, olha, tem o Carnavalesco na capsao dos pilares e você sabe trabalhar sem dinheiro. Com pouco dinheiro. Com menos dinheiro e fazendo menos mais. É isso que está fazendo o Eduardo e o Haddad. É isso que está fazendo. Inclusive, vocês falam muito que a Viradouro nada em dinheiro. Tem dinheiro, mas tem estrutura. O dinheiro foi feito numa coisa mais estrutural na Viradouro. É isso, pô. mais alguém? Quer falar mais alguma coisa? Theo? Cláudio? Não. Por hoje... Deixa eu só colocar aqui direto. Olha que linda a Evelyn, cara. Não, vamos fazer o ranking? Já, já. Ah, sim. Deixa eu só colocar direto aqui na Betânia, né? Mostra a Betânia. A Betânia veio no carro alegórico, tá, João Pedro? Ela aqui, a Betânia, olha ela aí. Eu não gosto da Maria Betânia, eu acho uma figura pedante, arrogante, mas canta muito. E é grande compositor e grande cantora. Mas ela é arrogante, ela é pedante, ela é nojenta. Podia ter penteado o cabelo, pelo menos, para ser homenageada. Eu gosto dela, me perdoe quem goste. Eu gosto das musicais dela, gosto do jeito que ela canta, mas ela, como pessoa, ela é ridícula, cara. Me perdoe. Não sei, não conheço. É, todo mundo diz que ela é, e ela já demonstrou isso em alguns shows dela. Ah, ela não me agrada como pessoa, não me agrada de forma alguma. Mas, inclusive, quando a Mangueira anunciou esse enredo, eu não queria isso. Por conta de quem é a Maria Betânia. encheu o saco na época. Ficou uns dois meses reclamando. Reclamei mesmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou mentir? Eu vou pegar e ficar guardando coisas? Não guardo, não, cara. Eu digo logo. Vamos lá fazer o ranking, né? Deixa aí o desfile da Mangueira. O finalzinho com a Maria Betânia. Deixa eu ver aqui. Sob o comando do Leandro, a escola deixou de ser apenas uma escola que fazia apenas desfiles medianos, para finalmente voltar a ser potência no Carnaval. Eu acho, inclusive, que não é só isso, não, viu, Wander? Eu não sei vocês, gente. O Wander está falando que isso aqui eu acho ridículo. Eu acho que ela realmente ajudou a acordar a Mangueira. Eu vou tirar essa imagem. Vou tirar. A Mangueira realmente acordou em 2016. porque a Mangueira vivia algo até muito parecido, mas num ponto até pior, porque a última vez que a Mangueira ficou tanto tempo sem ganhar um título, tinha sido de 87 a 98, ou seja, 11 anos. Aqui, já eram 14. já eram 14 anos sem título. Acho que tem uma curiosidade aí, Teo, que a Mangueira, com esse título, ela passou a ser a única escola que tem título em todas as décadas. desde a fundação. A Portela ficou de 84 a 2017, ou seja, ela não ganhou na década de 90 nem na década de 2000. Poderia ter ganhado em 95 e 2008, por exemplo, mas não ganhou. É justamente onde eu queria chegar. O Mangueirense já estava acostumado a ganhar um título toda a década, mas parecia que depois de 2002 o título não vinha. É. Lembrando que para você ganhar um título toda a década, você só precisa ganhar dois títulos em 20 anos, que foi o que aconteceu com a Mangueira. Ela ganha um título no início do século e ganha outro no final da outra, do meio para o final da outra década. Um hiato aí de 14 anos, que é muita coisa para uma escola do porte da Mangueira. Como foi coisa demais para a Portela ficar 34 anos sem título. E nesse tempo você fica vendo a Beja Floss sendo campeão um ano sim e a Tijuca o outro. Pelo amor de Deus. Por isso que eu digo, esse desfile foi um divisor de água na história do Carnaval. Haja visto o que aconteceu com a Tijuca do ano seguinte em diante e a Beja Flor só ganhou um título e hoje em dia ela está desfilando muito mais para fazer figuração do que outra coisa. Vamos ao ranking? Vamos. a Maria Bethânia veio no chão porque se a lei por causa que ela tinha que vir que ela não poderia estar acima da mãe de Santos que estava no camarote. Ela estava no carro. No desfile das campeãs. Ah, nas campeãs então, né? Ah, entendi. Isso. Pensei que era no desfile oficial. Tá ok, porque ela leva muito a sério o candomblé. Não vou falar de 2008 senão a gente não sai daqui hoje. Vamos para o ranking. 2008 foi aquele que foi eliminado pela tradição na cor do Silvio Santos. Cala a boca! Cala a boca, caralho! Senão a gente não vai sair daqui hoje. A gente está com uma hora de 53 minutos. Vamos para o ranking. Vamos para o ranking. Se não cai o Carvalho desperta aí que ele está quase dormindo e a gente não sai mais daqui. Porra. Vamos lá para o ranking. Décima segunda colocada. São Clemente. Ilha. Como eu não fui tão rápido eu vou ter que... Puta que pariu. Não sei o que dizer. É Ilha com vontade de votar na mocidade. Eu ia votar na mocidade. É Ilha com aquele que, como diz o outro, que de mocidade. Então bora rebaixar a mocidade. Estou doido para rebaixar a mocidade mesmo. Agora, se a mocidade fosse rebaixada em 2016 eu ia campeão em 2017. Então a gente ajuda o Claudio. Então tá. Eu fecho com a mocidade também. Não me ajuda não. Olha, eu, enquanto portelense não tenho nada a ver com essa história. cara, eu só lamento que a portela tenha se metido na confusão depois que optaram pela divisão do título. A portela foi campeã em momento algum a mocidade tocou na questão do título da portela. A portela tinha que ficar na dela. Se a mocidade optou por ser campeã do jeito que foi ficou feio para ela. A portela foi chiar ficou feio para portela também. Fazer o quê? Vamos lá. É, porque senão ele vai passar um século aqui. Décimo primeiro. Décimo primeiro é colocado. São Clemente. Estácio. São Clemente. Décima. Décima. Ilha. Estácio. Ilha. Nona colocada. Então sobrou o nono lugar para o Estácio. Estácio. É. Então por enquanto está assim. É. Mocidade. Vocês estão rebaixando a mocidade? Cara. Mocidade, São Clemente, Ilha e Estácio. Não é isso? Estamos. Oitava. Não existiu. Oitava colocada. Grande Rio. Grande Rio. Grande Rio, né? Grande Rio. Grande Rio. Pelo amor de Deus, né? Sétima colocada. Vila Isabel. Vila Isabel. Vila Isabel. É. Vamos fechar na Vila Isabel. Agora vai começar. Sexta colocada. Vai ficar com a Gresilha. Beija-flor. Eu vou... Eu vou botar Beija-flor aí também na parada. Pronto. Beija-flor. A Imperatriz em quinto. Imperatriz em quinto. Justamente. Quarta colocada. Salgueiro. Salgueiro. Terceiro lugar. Tijuca. Tijuca. Vice-campeã. Portela. Olha, eu vou botar Portela e Mangueira campeã. Eu acho que se pôde dividir o título em 2017, podia ter dividido em 2016 também. Eu vou colocar Portela. Pra mim não teve melhor. Porque eu vou agora nos quesitos Bruno Malta. A Portela teve aquele problema ali na comissão de frente que é imperdoável com a escola que tem que ser campeã. Ali não existiu aquilo ali não. Porque, vê só, a escola nem sempre com o carnavalesco que a escola tem que fazer. Isso inclusive na Mangueira. A Mangueira, eu sou contra esse... Eu não vou falar mais de 2020. Se eu falar em 2020 aqui, eu vou deixar... Eu vou ficar puto. Então, vamos acabar com isso. 2017, que vai ser o próximo ano que a gente vai falar, foi o ano que eu acertei um terço de um sonho. Te lembra, Jatamalo? Meu Deus. Eu sonhei, Claudio, que o Salgueiro e Portela iam dividir o título e a Mangueira ia ficar em último. Ia ser rebaixada. Mas não ia ser rebaixada porque ia ter virada de mesa. Isso. Aí, o que aconteceu? Eu acertei um terço, que a Portela dividiu o título, mas foi com a mocidade. E quem teria ficado lá embaixo e virou a mesa foi a Tijuca. É, você acertou a divisão. Você acertou três coisas. A Portela campeã, a divisão e a virada de mesa. E uma queda surpreendente, né? Porque a Tijuca, ela vinha para brigar pelo título. Quer dizer, ela não vinha, mas ela era cotada para vir. E, tipo, a história da Mangueira era um acidente, um negócio tenebroso que acontecia com morte, bem pior do que o que aconteceu mesmo. Era uma coisa horrível. Teve morte também, né? Mas o do meu sonho não era só morte. Era, tipo, um massacre o negócio. Era quase um pesadelo. Era um pesadelo, não era um sonho. Olha, só passando aí a programação do Samba Rio. Sábado, o Boletim de Notícias, às 21h, domingo. Século Vídeo em Revista Versão São Paulo, do ano 2013, que vai ter confusão, claro. É, 2013 foi um ano meio complicado. É, 2015 ou 2030, dependendo de Morgante, aquele palhaço. Segunda-feira teremos Celino Dias. Olha aí o Celino. Às 20h30, não sei quem vai apresentar. E terça-feira... É o inútil, é ele. Eu só quero ver. Tu não sabe o que ele me disse hoje, depois eu te conto. Esteve. Não, uma coisa boa não foi, né? Sobre quando o Wander deu a sugestão de a gente chamar o presidente do Peruche. Eu vou falar depois para ti. É, tu já me falou. Terça... Celcinha, tatuapé, discordam do Marco. Só o que eu tenho a dizer. Terça-feira, Copa SP de Desfiles do século XXI, às 21h, eu e Bruno Malta. Certo? E daí para frente, claro, ele não colocou aí... É, deixa ele dormir aí. Ele pode dormir aí. A gente deixa tudo dormindo aí, depois a gente fecha a live e depois bota um cobertor em você. É... Século XXI em revista, quinta-feira, 2017. Um ano meio triste para o Carnaval Carioca. Feliz para uns, triste para muita gente. Então é isso. E aí, sábado, polêmicas vazias. No outro sábado. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Para complementar? Mais alguma informação? Informação, Theo? Tem alguma informação de hoje? Saiu o enredo da Imperatriz do Podinense, né? Saiu. Saiu. Arlindo Rodrigues. Já estava... Aí o pessoal já estava divulgando. Arlindo Rodrigues será o enredo da Imperatriz do Podinense. Tomara que a Rosa Magalhães tenha sorte dessa vez. Tá certo, gente? É... Mais alguma coisa? Não, então é isso. Amanhã eu estarei no meu canal, no YouTube, fazendo nossa live de supermercado lá na bodega do Jota Mauro. Por favor, me prestigiem, gente. www.youtube.com.br Tá certo? A partir das 18h30. Ou lá em cima. Tá bom? Um forte abraço. O Jota Mauro não apresentará mais isso aqui. Provavelmente ele voltará a comentar em 2020. Para enlouquecer que ele é doido de ódio. E aí eu saio... Pois não, Cláudio Carvalho. Só fazer um adendo também. Eu só vou comentar até ano que vem, tá? Quer dizer, até 2017. Depois eu vou deixar a galera que esteve lá na avenida. Acho que em 2018 o Carlos já estava? Em 2018 estava? Não, ainda não. Só em 2019, eu acho. Tu estava, Carlos? Responde aí logo. Para poder o Cláudio ficar ciente. Em 2018, tu já estava cobrindo na avenida o Carnaval? Eu acho que ainda não estava, não. O Carlos está falando que o boletim vai começar a partir das 20h40. Tá certo? Não, ele disse não. Eu sabia. 2019, 2020. Então, Cláudio Carvalho, vai ficar até 2018. 2018 é um ano que eu não posso comentar. Já vou avisando. Eu só posso apresentar. Porque foi um ano que eu praticamente não vi Carnaval. Então, veja os vídeos no YouTube, seu preguiçoso de bosta. Vamos lá. Tchau, gente. Forte abraço. Fiquem com Deus. Que o Mestre Jesus e Maria Santíssima abençoe a todos. E acho que o resto de semana seja feliz para todos. Forte abraço. Tchau. Valeu. Duas horas de live. Puta que pariu.